Vamos rodar aqui, ó, líder da gangue da mostarda é finalmente preso no Rio de Janeiro com dezenas de sachês de mostarda na cueca. O engraxate, de 42 anos, atirava mostarda no sapato de turistas para depois oferecer o seu serviço de engraxate. Cara, se fosse só isso o problema, né? O cara que joga mostarda no outro. Ah, que gangster, hein? Isso é até legal, né? O cara é engraçado, cara. É verdadeiro. Esses dias tem uma notícia horrorosa em Porto Alegre, na Zona Sul, que há uma pessoa que joga ácido nas pessoas. Ácido. Esse merece. O cara joga ácido nas pessoas. Esse aí, sim, Negudi. Esse aí é o que nós temos que buscar. Esse aí, uma hora, os guris vão pegar ele e vai ficar ruim pra ele. Esse aqui nós temos que ir lá buscar e dizer, olha só, não faz assim, que cheio. O cara joga mostarda e eu até tô louvando. Que bom que seja mostarda. Só mostarda. Só mostarda. Mas estamos só esperando a gangue do ketchup e da maionese, né? Porque é certo que vai rolar. Os caras são criativos. A gangue do House Preto já existiu também. Já aí tinha muito... Não, essa existe ainda. Essa aí não conseguiram eliminar. Baterista de banda cover do Korn. Porra, sofre AVC em show na Inglaterra e continua tocando. Tocando Korn? É que ele descobriu. Tocando Korn. O cara só desmaiou no fim da música e recebeu atendimento médico. Ele passa bem. Cara, o vídeo é bizarro. Que saúde, cara. Ele tá tocando, daqui a pouco ele começa assim, ó. Cara, cara. Que saúde. E aí... Mas não atravessa a música. Não atravessa a bateria, né? Não, não, não. Não atravessa. Não, não, não. Ele faz um rolo. Ele toca inteiro, mas ele não se atravessa na bateria. Porque é Korn, ninguém percebeu, né, cara? Ele atravessou e um crítico do dia assim... O Korn agora tá com uma bateria mais jazz. Isso. O cara lembrou que ele era Korn. Como é que é o grande hit Korn mesmo? Só salientando, só salientando, é uma banda cover do Korn, não é? Ah, não é? Banda cover do Korn. É, cover do Korn. Cara, tem uma do Korn que eu acho demais, que é o Word Up. Que é uma... Mas que não é dele. Que é um remake lá dos anos 70 do Cameo. Tem aí, né? Word Up. Baita som. Tem aqui, se vocês quiserem, eu posso botar aqui. E tem aí também, né, Rafinha? Tem aqui, tá aqui, tá na descrição. O Korn que anda fazendo shows de cover do Korn, né? Porque deu, né? Olha que massa isso aí, cara. Bota uma música deles aí pra gente saber quem é. Esse aqui não é deles, né? Isso aí é Mario Bros, é videogame. Desculpa, tu não tem o alcance, mas eu vou deixar tocar música. Isso é legal. Deixa pra ver se eu conheço. Mas o rapaz ficou vivo, Alexandre? Como? O rapaz ficou vivo, ficou vivo e passa bem. Tá tudo certo com ele. Sem sequela nem nada. Por enquanto não sabe. Eu acho que sei, né? A sequela não dizia. Vamos ver no próximo show como é que vai tá a bateria. Reduzida. Vai tá reduzida só um tomzinhozinho, um tom caixa e... A sequela é seguir tocando o corte. Não consegue tocando o corte.